Os episódios de A Feiticeira muitas vezes, começavam com uma situação cotidiana, que se tornava mágica a série, explorou o tema da igualdade de gênero, com Samantha desafiando as expectativas tradicionais de gênero à produção da série, usou truques de câmera inovadores, para criar os efeitos mágicos a série, é lembrada por seu senso de humor inteligente e suas piadas rápidas à série, enfrentou críticas de grupos religiosos, que a consideravam blasfema devido ao uso de magia.